Não temos esse receio porque sabemos que os portugueses, sobretudo ao longo da campanha, vão conseguir entender que esta é uma disputa diferente, é uma disputa que é muito importante, que tem uma instituição e instituições nas quais se joga muito do nosso futuro em jogo e, portanto, é uma eleição que tem um valor próprio e os portugueses, até no último inquérito da Eurostat, mostram compreender bem o que é a importância da Europa e cada vez mais estão conscientes disso. Também esta candidatura, de alguma forma, pretende representar um sinal de que cidadãos de várias origens podem estar na Europa a representar os portugueses e trazer a sua voz mais para a Europa. Os portugueses conhecem o meu percurso, conhecem as razões que me levaram a apresentar o meu pedido de demissão e seria deselegante fazer qualquer documentário sobre esse comentário. Não tenho qualquer plano relativamente a isso e, portanto, é só essa a resposta que lhe posso dar neste momento, é que o projeto europeu é um projeto demasiado importante e tem-se falado também bastante sobre isso, que precisa de ser, de alguma forma, rentabilizado em termos da presença de um eurodeportado para se pensar nessa possibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.